Olá, queridos e amados inscritos e inscritas do meu canal, meu nome é Neves do canal Neves Oficial e hoje, gente, eu vim aqui, tava tomando café aqui, aí resolvi meditar um pouquinho na palavra de Deus e resolvi estar trazendo também pra vocês aqui um pouquinho pra vocês estarem meditando no Salmo 103, gente que Salmo tão perfeito, tão lindo, maravilhoso, Deus fez algo na minha vida que eu não esperava, né uma coisa maravilhosa, é... eu não vou dizer agora, gente, mais pra frente eu digo a vocês, né mas foi coisa maravilhosa, eu tenho certeza que foi o Senhor que fez isso, né porque eu por mim mesma não sou capaz, né, de... de ter conseguido isso que eu consegui, né uma benção de Deus, depois eu estarei falando pra vocês mais pra frente um pouco, né mas agora vamos meditar no Salmo 103, é uma forma de agradecimento ao Senhor por Ele ser tão maravilhoso na minha vida, né, gente Deus Ele cuida de todos nós a cada dia, então a melhor forma da gente agradecer a Ele é tá aí louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso e aqui nesse Salmo 103 nos ensina como ser grato a Deus também, né, gente Salmo 103, gente, vamos meditar juntos na Palavra de Deus só um pouquinho, rapidinho termina se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva e olha, que cafezinho abençoado eu já tomei quase tudo diz o Salmo 103, gente Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade Não reprovará perpetuamente, nem para sempre o reterá a sua ira Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a misericórdia para com os que o temem Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem Pois ele reconhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce Passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não será mais conhecido Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem A sua justiça sobre os filhos dos seus filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança E sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprir O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos Obedecendo a voz da sua palavra, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos Vamos ler só até aqui, gente Aqui, gente, fala o quanto o nosso Deus é grande E quão grande é a vontade de Deus em nos perdoar, em perdoar as nossas iniquidades Que a cada dia, gente, a gente está sujeito a errar Mas o nosso Senhor, ele é galardoador do perdão Ele nos perdoa, não porque a gente seja merecedor do perdão Mas porque o nosso Deus, ele não pode negar-se a si mesmo O nosso Deus, ele é maravilhoso E assim como daqui da terra até o céu é grande Assim também é a grandeza do nosso Deus em querer nos perdoar A vontade do nosso Deus de nos perdoar é tão grande quanto ou mais Do que daqui até chegar nos céus, até tocar nos céus Veja como é maravilhoso o nosso Deus E aqui, gente, eu vou só explicar esse primeirinho aqui Que fala, na verdade, da gratidão Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios Veja aí Então o Senhor fez algo na minha vida que foi coisa maravilhosa, gente Maravilhosa mesmo, que eu reconheço que Quando a gente faz alguma coisa, é diferente Quando Deus faz, é diferente de quando o homem faz Então, essa coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida Não fui eu que fiz, foi Deus que fez isso na minha vida E a coisa maravilhosa, então, eis que estou aqui Agradecendo ao Senhor, dizendo o quanto Deus é maravilhoso na minha vida Deus é fiel, é justo E Ele capacita o ser humano pra fazer coisas que a gente não é capaz de fazer O nosso Deus, Ele nos dá a sabedoria e nos capacita pra gente Conseguir alcançar o que a gente espera Desde que a gente tenha confiança em Deus, que vai dar certo, né? Então, o nosso Deus, Ele é maravilhoso E aqui fala de quão grande é o perdão do nosso Senhor para conosco, né? O quão grande é a misericórdia do Senhor na nossa vida Deus é maravilhoso em nossa vida, gente Então, o mínimo que podemos fazer É louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, engrandecer o nome dEle Dizer o quanto Ele é bom Falar pros nossos amigos, pros nossos vizinhos Pra todas as pessoas que a gente conhece a gente Dizer o quão grande e maravilhoso é o nosso Deus Então, eu como sou tímida, gente Eu não tenho muito, assim, como conversar com as pessoas Eu sou tímida Porque, assim, pelo celular, né? Eu tô falando, falo bastante Pessoalmente eu falo muito pouco Porque eu sou um pouco tímida, né? Então, eis que aí é uma forma de eu estar aí também Falando, agradecendo, dizendo o quanto Deus é bom Então, que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, né? Que mais pessoas possam saber o quão grande é o nosso Deus E quão maravilhoso Ele é, né? Nosso Deus é maravilhoso É justo e fio na nossa vida Então, seja grato a Deus Se você quiser, você tem vontade de louvar o Senhor Você louve ao Senhor independente da voz que você tenha Porque você tá louvando para Deus Assim comigo é Eu sei que eu não tenho voz de cantora Mas eu gosto de tá louvando ao Senhor Dizendo o quanto Deus é maravilhoso na minha vida, né? É uma forma de eu ser grato a Deus É louvando ao Senhor E dizendo o quanto Ele é maravilhoso Então, que Deus venha abençoar grandemente, poderosamente a tua vida Através deste salmo, né? O salmo 103, que é maravilhoso, gente E a cada manhã você... Você tira um tempinho aí pra você ler Nem que seja um versículo, um pequeno versículo Ou um salmo Ou cantar o hino da arpa Porque o nosso dia, ele fica diferente Quando a gente já amanhece o dia A gente adorando a Deus Fazendo algo pra Deus Algo que seja do agrado de Deus, né? Então, é coisa maravilhosa a gente começar o nosso dia Meditando em algo que seja de Deus Algo que é o que realmente importa, né, gente? O que a gente aproveita da vida é o tempo que a gente passa na presença de Deus Então, que você possa dedicar um pouquinho do seu tempo pra Deus Porque Deus, Ele nos dá 24 horas por dia Então, nada mais justo que tirar Nem que seja 5 minutinhos do nosso dia aí pra estar adorando ao Senhor Porque Ele é maravilhoso, né? Ó, o nosso Deus, Ele proveu o nosso cafezinho da manhã O nosso Deus, Ele nos proporciona uma noite de sono tranquilo e sossegado O nosso Deus, Ele proporciona nosso almoço, nosso jantar Nossa saúde acima de tudo Porque senão a gente nem se levantaria da cama, né, gente? Então, nosso Deus, Ele é maravilhoso na nossa vida E tudo é motivo pra gente agradecer a Deus Até mesmo as coisas que a gente não considera às vezes boas Na Bíblia diz Por tudo, dai graças Então, seja grato a Deus Independente do que aconteça na sua vida Dê graças Por quê? Porque o nosso Deus, Ele sabe o que faz Diz a palavra de Deus Deus, o que eu faço na tua vida hoje não compreendes Mas compreenderás Então, se hoje Deus te permite passar por uma determinada situação Não questione Porque Deus, Ele sabe todas as coisas E mais na frente você vai entender por que tudo aquilo aconteceu, né? Deus, Ele vai te mostrar por que você passou por tudo aquilo Pra tudo na vida tem um propósito Então, essa é a palavra de hoje Que Deus abençoe poderosamente a tua vida Fica na paz, Jesus Até o próximo vídeo Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe Convido mais um amiguinho aí pra estar fortalecendo o canal E que Deus venha abençoar grandemente a tua vida Fica na paz e até o próximo vídeo Se gostou do vídeo, meta o dedo aí no like Fica na paz e até o próximo vídeo Tchauzinho